E em Votuporanga, a Prefeitura realizou ontem uma ação inédita de vacinação contra a Covid na cidade. Uma van da saúde percorreu os bairros da região sul, levando vacina para quem ainda não tinha se imunizado. A nossa equipe acompanhou esse trabalho e traz os detalhes pra gente. Uma van da Secretaria da Saúde percorreu bairros da região sul de Votuporanga, como Palmeiras 1 e 2, mas estação em Matarazzo, onde foi a primeira parada. A ação foi iniciada durante a tarde, às 5h30, e seguiu até às 8h da noite, levando vacina até quem ainda não havia sido imunizado, como a Rafaela, quem aproveitou a oportunidade e tomou a primeira dose. Eu achei ótimo, né, porque muitos de nós aqui não tem como se locomover até lá no local, e às vezes demora, que é muito demorado, é muita gente, facilitou pra nós aqui, né, porque pelo menos nós já fico imunizado. A iniciativa surgiu diante da necessidade de termos outras estratégias para atingirmos a esse público que está com a dose atrasada, tanto de segunda e de terceira dose. Então nós vimos algumas experiências, e dentro do município, essa foi uma ação inédita, de irmos até os bairros, dando a possibilidade de outras oportunidades que até então não tínhamos oferecido. Então foi pela necessidade realmente de ampliarmos o acesso para as pessoas e completar o esquema vacinal. Esta ação de vacinação pelos bairros de Votoporanga é uma iniciativa da Secretaria da Saúde para reduzir o número de faltosos que não tomaram a segunda e terceira doses da vacina contra a Covid-19. Votoporanga conta, segundo a pasta, com 14 mil faltosos, sendo 8 mil que não tomaram a segunda dose e 6 mil que não tomaram a terceira. A nossa preocupação é termos as pessoas vacinadas, e assim a gente minimizar os riscos de um recomeço de transmissão da Covid. Então a vacina, ela é uma atitude de coletividade. Eu tomo as minhas decisões pessoais, eu posso tomar a decisão de tomar ou não medicamento, quando diz respeito somente à minha integridade. Quando eu lido, quando eu estou no coletivo, eu preciso ter um olhar coletivo. E se você por algum motivo ainda não se vacinou ou não completou o esquema vacinal, pode procurar o serviço em Votoporanga. E a vacinação continua sendo realizada de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, no Açari Clube de Campo e também na Capela Santo Expedito.